Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Aê, é o Natan, o bagulho vai ficar doido, porra Vem a gangue Vi que você tava chateada Que não tava muito bem com a vida Brinco um pouco com a PT cromada Passa um dia na quebrada e qualquer coisa tu me liga Pois se tu quer vir buscar, que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua cheira é casinha Se tu quer vir buscar, que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua cheira é casinha Se tu quer vir buscar, que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua cheira é casinha Se tu quer vir buscar Que o nato aqui tem, a planta que deixa calma e sua xereca, zé Se quer fuder, então brota, satisfaz na minha piroca, amor Eu sei bem o que tu gosta, mas se você me ligar, não vou Se tu quer, vem buscar, que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua xereca, zé Se tu quer, vem buscar, que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua xereca, zé Se tu quer, vem buscar, que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua xereca, zé Que aqui no morro que tem A planta que deixa calma e sua xereca, zé